E aí, amor. Oi. Eu tava ali, né? Tava ali estudando, né? E eu vi lá que tava saindo uma pesquisa que muita mulher não consegue falar umas palavras. Eu peguei pra tirar uma dúvida, escrevi aqui e vou testar pra você se você não consegue mesmo falar. Não tá? Pode ser. Mas creio que eu vou conseguir falar tudo. Eu sou ótima nessas coisas de leitura. Vamos lá. Vamos aqui pra primeira. Primeira é essa. Você consegue falar? Ah, essa ideia é muito fácil. Paralelepípedo. Ah, fácil. A primeira aqui já foi. Ah, rapidinho. Essa é o que eu achei. Fácil, né? Muito fácil essa daqui. Essa daqui agora. Agora essa aqui é uma coisa difícil. Hebdomário. Hebdomário. Ó. Não faz, não é? Então que você é especial. Agora vamos com uma mais difícil. Nessa daqui, não achei muito fácil. Vamos com uma mais difícil agora aqui. Deixa eu olhar aqui se eu consigo tirar. Essa. Essa. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil falar. D. Ih, não. D. 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 Ó, mais pertinho, ó. Essa tá difícil, hein? Difícil não. D. Não vai dar fácil. Bora. Trava aqui, ó. Travou? D. D. Eu acho que minha língua não consegue falar. Tem umas palavras que minha língua enrola que eu não consigo falar. D. Pequena. D. Não consegue, não? Não. Passa pra outra. Essa daí tá difícil. Ah, sabe? Tá muito fácil. Não vai dar uma maneira. Pode não. Tá difícil. Pode não colocar mais uma. Mas não quer mais fácil ainda. Essa aqui, eu falei que a primeira vez deu certo. Meu Deus. Deixa eu ver se é essa. Eu não deixei se for daqui. Que ajuda. Não, dá certo. Aqui, ó. É. Isso. Essa aqui é muito fácil. É grande, mas é muito fácil. Essa. Ó. E de acicracia. De acicracia. Você tá acertando tudo de primeira, né? Vamos ver agora. Ah, achei. É. Essa frase é muito fácil. Essa é a mais fácil de todas. Eu deixo ela por último. Essa aqui é por sua... Uma frase? Mas não é só palavra? Não, mas essa aqui é fácil. Essa você vai falar rapidinho, ó. É que é muito fácil. A última é a mais fácil de todas. Vou. Vê, eu vou. Vê, eu vou. Vou. Eita, mas essa daqui tá difícil. Mas também era só a palavra. Já passou. Foi pra frase. Vou. Eu vou. Eita, que essa é a mais difícil. Tá fácil. Vou. Menino. Chegou em dá. Agora vou. 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 Certo. Isso, vai. Vou. Não, esse daí não vai não. Não dá. Tá muito difícil. Vou. Ai, trava aqui. Agora tava mais fácil. Ah, já vi que o estudo tá certo. Ele não consegue falar essas palavras tudinhas. Essa foi, acho que 90% da mulher. Não consegue falar se falava em confor. Não, por sério. Mas também só traz coisa difícil. E o que era só a palavra ele finalizou com uma frase.